Olá, esse é o programa Consumidor em Pauta. E você sabe que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE. Diariamente, de segunda a sexta-feira, a gente vem aqui e trata de diversos assuntos para solucionar dúvidas que vocês possam ter a respeito de qualquer coisa, de qualquer um desses assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. Eu não vou repetir todos porque vocês já sabem, mas hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e toda semana a gente tem, cada dia da semana, um assunto diferente para tratar aqui no programa, para responder as perguntas de vocês. Como você sabe, nós estamos fazendo um programa um pouquinho diferente porque eu estou em casa e a pessoa que está convidada no programa de hoje está também na sua casa, nós estamos bem longe, eu na zona sul e na zona norte. Então, isso é muito bom e hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Sobre os endereços para que vocês perguntem, é muito fácil. Vocês podem mandar um WhatsApp para o prefixo 51, o telefone é 985-946-773. Podem mandar também para o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br, ou se você estiver aí no Facebook, acesse facebook.com.br, tvepublica.rs. E só clicar ali ao vivo para que vocês assistam o programa no telefone, no tablet, no computador, em qualquer lugar que vocês estiverem. Tá bem? Então tá, se perderem alguma coisa, se você não entendeu bem a resposta, ligue amanhã de novo. Sete horas da manhã nós estamos reproduzindo, reapresentando esse programa que vai o ar hoje, tratando o direito do consumidor. Por falar nisso, eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que é uma das maiores autoridades do Brasil no ramo do direito do consumidor. Professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? Sempre é uma satisfação estar junto com você e dos nossos telespectadores da nossa TV, Machado Filho. Estou à disposição aí, meu amigo. Professor, eu gostaria, um pouquinho antes do programa, que o senhor comentasse sobre... Nós já estamos quase no fim do mês de julho. E essa pandemia segue matando gente, causando problemas no mundo inteiro. Alguns prefeitos aqui do Rio Grande do Sul mandaram reabrir as suas lojas, mas a população parece que não está colaborando muito. Aqui também, no lago do gasômetro, ali também, as pessoas vão para lá, se aglomeram, ficam amontoadas e praticamente a grande maioria sem máscara. Isso é um problema muito sério. Então, por isso que a gente recomenda que cada pessoa, ao sair de casa, use máscara. Mas, professor, essa pandemia, que vai durar tanto, que está durando tanto, ela tem prejudicado muito o comércio, o consumidor em si? Sem dúvida, Machado Filho. Como prejudica? A não ser alguns setores que se beneficiaram, e isso tudo acontece. Alguns se prejudicam, outros se beneficiam. Olha a fábrica de álcool gelo. Eu acho que ficar milionário. Equipamento de limpeza nem se fala. Os supermercados estão vendendo como nunca, porque as pessoas estão fazendo rancho, vão uma vez por semana, de 15 em 15 dias, aí enchem os carrinhos, com medo até de desabastecimento. Mas, de modo geral, eu não gostaria de ser empresário não, meu amigo, porque o empresário sério com colaboradores para pagar no final do mês e fazendo um esforço sobre-humano para não demitir, de onde ele vai tirar dinheiro. Então, aí aparece a figura do Estado, né, Machado Filho, para socorrer, o Estado é feito para essas questões. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu converso, o primeiro setor, que é a iniciativa privada, e o segundo setor, eles estão umbilicalmente ligados. Se não fosse o segundo setor, que é o serviço público, lá na Bolsa de Nova Iorque, a queda da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, teria quebrado tudo. É o Estado que, o poder público que pode movimentar a roda da economia fazendo dinheiro. Se vai dar inflação depois, se é outros 500. Mas ele tem que incentivar a construção de estradas, construção de obras públicas, para que os empresários tenham condições de voltar a trabalhar em os setores que podem, com tomada de todas as regras de protocolares aí, voltar. Porque é complicado. Agora, me permita, Machado Filho, o nosso povo é muito mal educado. As pessoas são muito irresponsáveis, Machado Filho. Me parece que, quando a gente vê essas aglomerações, festas, jogando bingo, me parece que essas pessoas moram sós. Elas não têm pessoas que estejam na área de risco, como eu e você, em casa. Provavelmente não tenham, porque elas não têm o mínimo de responsabilidade. Será que elas não sabem que pode, mesmo sendo assitomáticas? Ah, eu não vou pegar, mas vai levar o vírus para dentro de casa, para seus pais, para seus avós. Então, uma responsabilidade muito grande. Eu tenho pena do Poder Público e da iniciativa privada, viu, Machado Filho? Tenho pena mesmo. É uma situação dramática, que espero e peço a Deus que nós consigamos resolver o mais rapidamente possível. Sabíamos que vacina era mais ou menos um ano, um ano e meio, né? Mas tem medicamentos aí que estão receitando e as pessoas ainda estão sendo contas. Aí, tá. Eu estou me cuidando e tomando medicação preventiva, sim, recomendada pelo meu médico. É isso, meu amigo. E temos que sair de casa e quando precisamos sair de casa, temos que usar a máscara, né, professor? Porque as pessoas se aglomeram, se juntam e não usam a máscara. Isso é o mais complicado. É, nós tínhamos que ter, Machado Filho, aqui o cumprimento da lei no nosso país. Isso aí beira crime contra a saúde pública, sabe? Eu, olha, sinceramente, se eu fosse governante, eu ia abaixar aí. Claro que a lei penal, ela é muito fechadinha, muito abupadinha, tem que cumprir tudo. Mas tem que dar voz de prisão para as pessoas que andam sem máscara aí, que parece que disseminando uma pandemia. O que parece que só vai resolver no nosso país é cadeia, Machado Filho. Cadeia. Mas não essas cadeias aí que agora, esses fascínoras aí que assaltaram os corpos públicos, agora favorecendo-se da pandemia, estão soltos e rindo na nossa cara. Agora aquele que estava com 51 milhões de reais em casa, estava em prisão domiciliar. Aí o nosso povo não acredita em nada, né, Machado Filho? Acho que não pode ser assim. Faz um pavilhão lá na prisão, lá e coloca todo mundo separado para não pegar o vírus. Mas não manda para casa, porque eles vão rir da nossa cara. E a população desacredita do cumprimento das leis e cada vez mais descumprimento, né, meu amigo? Bom, professor, vamos lá então. Vamos para as perguntas que são muitas, né? E a pandemia está aí, não vai... Daqui a pouco vai terminar. O senhor Walter mora na cidade de Guaíba. Tem um plano de saúde e através dele consultei um médico traumatologista. Depois de me examinar, o médico disse que no meu caso era necessário uma infiltração no ombro, mas que o meu plano não cobria tal procedimento. Paguei 450 reais pela aplicação e quando pediu o recibo para a enfermeira, fui informado que com o recibo o procedimento custaria 850 reais. Aí o seu Walter lá de Guaíba pergunta se ele pode denunciar o médico no Cremers. Por que? Por que que se faz assim? Para burlar o fisco, burlar a lei, burlar o imposto de renda, não só para que se faça. Só deve, não só pode, como deve comunicar o Cremers, sim. E deve também, telespectador, comunicar o Ministério Público para que tome as providências, porque isso é crime de sonegação fiscal no mínimo, se não beirar o estelionato. Não pode ser assim, Machado Ferreira. E isto é comum, meu amigo. Isto é comum. Aí a gente se apavora, né? Claro que pode reclamar, sim. Eu ia dizer, isso aí é uma prática bem comum aqui no Brasil, né? Mas é muito comum, muito comum. Eu sou diretor do nosso plano de saúde e eu vejo que os colegas às vezes dizem, mas colega, mas você aceitou? Não pode ser assim, tá entendendo? E é uma prática comum. Não deveria ser. Mas o nosso povo acha, não, os outros não podem ser corruptos, eu posso. Os outros não podem burlar a lei, eu posso. Cada um faz a sua lei própria. Isso não é viver em sociedade com todo respeito. A dona Paulina, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela diz o seguinte, como tenho uma família muito grande, comprei um fogão de seis bocas. Acontece que depois de uma semana de uso, uma das bocas parou de funcionar. Fui até a loja e mandaram para assistência técnica. Eles me disseram que atenderiam somente dentro de 48 horas. Já se passaram mais de 30 dias e até agora assistência técnica não apareceu, mesmo eu ligando quase que diariamente para eles. Posso devolver o fogão para a loja e exigir um novo? Pergunta a dona Paulina. Claro, dona Paulina. Olhe o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Dona Paulina, telespectadores. Não sendo vício sanado, no caso aí do fogão, no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor, a dona Paulina, exigir alternativamente a sua escolha, dona Paulina. Um, a reexecução do serviço, aliás, a troca, a substituição do produto por outro, ou seja, outro fogão, em perfeitas condições de uso. Ou se a senhora perder a confiança na marca, a restituição do dinheiro que pagou a dona Paulina. Ou o abatimento proporcional do preço, a senhora comprou um fogão de seis bocas, que só funciona cinco. Não, se vocês me deram desconto, eu fico com cinco bocas. Isso é escolha sua. Mas o direito está todo do seu lado, sim, dona Paulina. Passaram-se mais de 30 dias, o direito é todo seu agora, de fazer as escolhas mencionadas no Código de Defesa do Consumidor. horário artigo 18, parágrafo 1º, tá, dona Paulina? A próxima pergunta é aqui de Porto Alegre, de uma telespectadora que pede para não ser identificada. Ela é uma telespectadora anônima. Meu esposo foi a urologista que solicitou uma série de exames, inclusive um PSA. Ficou constatado que ele tinha um câncer de próstata. Lamentavelmente, ele faleceu faz um mês. Meu filho foi até a companhia de seguros que ele deixou e lá eles alegaram que nós não temos direito a receber nada, já que a doença do meu marido já existia quando ele assinou o seguro há mais ou menos um ano. Meu marido não sabia e levava uma vida normal, até que passou a sentir dores. E ela pergunta o que que eles devem fazer, professor? Telespectadora anônima, procura um advogado o mais rapidamente possível, um advogado da sua confiança, um advogado experiente no ramo do direito do consumidor, porque o direito está todo do seu lado e do seu filho. Por que que a companhia seguradora não manda fazer os exames para saber se a pessoa está ou não doente? Eu pergunto. Ela cobrava mensalmente o prêmio? Cobrava? Sim, até ele morrer foi pago regiamente. Pois pasmem, mesmo se ela soubesse, se a seguradora soubesse que o seu marido estava doente, ela não romperia o contrato. Por quê? Porque não pode romper, não. Então, eles têm que pagar. Olha, eu conheço diversas ações, propostas, nenhuma, nenhuma, volta a frisar, telespectadora, houve ganho de carros para a seguradora. Por quê? Porque ela continua recebendo, ela não alega descumprimento de contrato. E se ela continua recebendo, se ocorrer o sinistro, o seguro de vida ocorreu a morte, que é o contrário, lá da vida, tem que pagar aquela quantia especificada. Entre no juiz... Não sei se vai dar no Juizado Especial Cível, porque a indenização sem advogado é até 20 salários mínimos no Juizado Especial Cível. E até 40 salários mínimos também no Juizado Especial Cível, mas aí já necessita de advogado. Eu, se fosse a senhora telespectadora anônima, entraria na justiça comum, porque daqui a pouco tem que fazer dilação probatória, etc. E a justiça especial, ela não cabe. Essas provas que não sejam aquelas produzidas ali no próprio processo, essa questão de contratar penície, etc., não é aceitável no Juizado Especial Cível, que é um Juizado Celere. Eu procuraria no seu lugar um advogado e entraria com uma ação contra essa seguradora. O mais rapidamente possível, porque o prazo agora está correndo, né? E o direito não socorre a quem dó. A próxima pergunta veio da cidade de Cachoeirinha, é a dona Sirlei. Ela disse que esteve em São Paulo e comprou algumas peças de roupa. Ao chegar aqui, ela constatou que entregaram peças com defeito de fabricação. Como deu a fazer para ser ressacida ou trocar a roupa? Aí ela pergunta, o Inmetro não se responsabiliza sobre o que é fabricado e entregue ao consumidor com defeitos? E daí, professor? Olha, eu não sei se é o Inmetro, questão de roupa. O Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, né? Acho que o Inmetro não tem ingerência sobre essas questões. Mas é, sim, a responsabilidade do fornecedor. E a senhora foi a São Paulo, lhe vender o gato por lebre, faça contato com o vendedor. Se ele não quiser trocar essas roupas, entra com uma ação no Juizado Especial Cível aqui, até 20 salários mínimos, volta para o Juizado, não precisa nem de advogado, a indenização. E a senhora pode entrar no Juizado Especial Cível do foro do seu domicílio. Ou seja, eles lá de São Paulo, que vão ser intimados, citados, vão ter que se defender aqui em Porto Alegre. Mas primeiro faça contato com eles. Se olha, eu vou entrar na Justiça e o Código de Defesa do Consumidor, pelo artigo 101, inciso 1, permite que eu entre com a ação no foro do meu domicílio. Eu moro na cidade X, Porto Alegre, parece que é a pergunta. Eu vou entrar com a ação aqui e vocês vão gastar. É Cachoeirinha, né? É. Eu vou entrar com a ação em Cachoeirinha e vocês vão ter que mandar um advogado se defender aqui em Cachoeirinha, né? E aí vocês vão gastar muito mais. Ou então o juiz vai julgar a revelia, vai me dar ganho de causa, porque ela vai ganhar. E aí, se vocês não pagarem a indenização que eu vou postular, o juiz vai sequestrar, porque o juiz tem esse condão pela lei, Machado Filho. Ele entra nas contas do réu devedor e sequestra a importância devida para fazer o pagamento. A nossa justiça, a gente reclama, nós temos uma justiça de primeiro mundo, Machado Filho. É que nós somos um povo que, como, via de regra, o nosso poder público, ele ainda tem deficiência, nós temos que entrar com a ação, ou até as pessoas não cumprem a lei. Então, a soberba, o poder judiciário, mas o poder judiciário rio-grandense e brasileiro são espetaculares. Então, um telespectador aí de Cachoeirinha, entre com uma ação. Primeiro, faça contato e diga a eles, olha, se vocês não resolveram, eu vou entrar com a ação judicial, porque a senhora vai ver que eles vão resolver imediatamente, porque senão eles vão ter gastos maiores ainda do que a simples troca da roupa. E espalhe para todo mundo, se eles não cumprirem, que esse vendedor aí não gosta de consumidores. É assim que a gente age numa sociedade civilizada. A dona Neuza, ela mora aqui em Porto Alegre. Comprei uma cama usada num brick. Montei a cama e, quando estava deitada, a mesma quebrou. Voltei na loja e o proprietário disse que não tinha responsabilidade alguma, pois comprei um produto usado. E a dona Neuza quer saber se o proprietário do BRIC está certo, professor Bonato. Totalmente errado. O proprietário do BRIC, que vende móveis usados, ele não é obrigado, e nenhum é obrigado, nem os que vendem produtos novos, a dar garantia contratual, que é a garantia do artigo 50 do Código de Defesa Consumidora, porque a garantia contratual é complementar à legal e não há lei obrigando alguém a dar garantia, ou seja, não há lei obrigando alguém a contratar. Só que esquece esse comerciante de móveis usados que o Código de Defesa Consumidor traz uma garantia que é obrigatória, que não pode ser afastada pelo contrato e muito menos por outra lei, porque o Código de Defesa Consumidor é considerado lei de ordem pública, porque ele regulamenta princípio constitucional. Então o artigo 24, Machado Filipe, ele traz a chamada garantia legal, que para os bens não duráveis é 30 dias, e os bens duráveis 90 dias. Uma cama, salvo o melhor juízo, me parece que é um bem durável. Então qual é a garantia legal? 90 dias, combina o artigo 24 com 26, inciso 2, para os bens duráveis, e a telespectadora pode sim exigir a troca da cama ou a devolução do que pagou pela cama. Se ele não cumprir com a obrigação legal, ela entra no Juizado Especial Cível contra ele, pedindo até, se for o caso, dono moral, porque provavelmente já está dormindo no chão. E quem vai ter que pagar? Ele. Porque o Código de Defesa do Consumidor não diz que o produto tem que ser novo para ser objeto de relação de consumo. Todo o direito ao lado da telespectadora consumidora, Machado Filipe. O senhor Marco Antônio, ele mora na cidade de Canoas, e faz a seguinte pergunta. Estive em Porto Alegre e comprei uma camisa. Me entregaram um número menor, e nesse meio tempo o comércio foi fechado. Permanecendo até hoje. Gostaria de saber se quando o comércio reabrir, terei o direito de trocar a camisa. Terá o direito ou não, professor? Claro que terá o direito de trocar a camisa, por quê? Porque a pandemia, ela fez interromper estes prazos, ou no mínimo suspender os prazos. Qual é a diferença, telespectador, entre interromper e suspender? Interromper volta ao zero quando começar a fluir novamente, e suspender volta de onde parou. Vamos, o telespectador de Guaíba comprou a camisa, tinha uma semana que ele verificou o problema. Então ele vai reclamar, a loja está fechada. Em uma semana, quando ele podia reclamar, ele não consegue reclamar, suspendeu o prazo ali. Quando a loja abrir, começa a contar da semana, do sétimo dia, no outro dia, o oitavo, o nono, etc. E ele tem, a camisa é um bem durável, né? Ele tem 30 dias pra reclamar, porque senão ele perde o direito, né? Decai do seu direito, tá bem? Tá? Aliás, uma camisa é um bem durável, tem 90 dias. 90 dias pra reclamar. 90 dias pra reclamar. Mas eu, se fosse ele, mesmo com a loja fechada, pra se garantir, porque a lei tá do lado dele, mas para garantir a plena do seu direito, manda lá um WhatsApp, alguma coisa que ele possa fazer um print e comprovar que ele reclamou, né? E exercitou o seu direito de reclamar lá pelo artigo 26 do Código. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor interrompe o prazo. Tá lá no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, volta ao zero quando reiniciar a contagem. Eu faria isso no lugar dele. Mas a lei está do lado dele no que tange à pandemia e à loja fechada. Ele não tem como reclamar presencialmente, né? Tá todo do lado dele. O senhor Geraldo, ele mora na cidade de Tramandaí. E aí, Tramandaí tem feito muito frio bastante lá, né? E ele mandou trocar o telhado. O Geraldo mandou trocar o telhado da casa dele e colocar uma lona para evitar possíveis goteiras. Terminado o trabalho, o Geraldo pagou o que foi pedido. E 15 dias depois, com uma chuva forte, apareceram várias goteiras na casa. Falei com o construtor e ele me disse que não tinha responsabilidade, pois o vento deve ter tirado a lona do lugar, provocando as goteiras. E o Geraldo, lá de Tramandaí, quer saber se esse rapaz que colocou a lona e o telhado dele está certo. Está totalmente errado. Mas que lona? Mas que lona? Foi consertar o telhado, botou uma lona. Ainda mais com a ventania. Falei agora, Tramandaí, toda aquela região ali, Osório, a cidade dos lentos oivantes. Mas está louco. Mas claro que está errado esse... Mas que belo empreite. Lona com o reforço das goteiras no telhado. E outra coisa, a gente coloca a lona, me parece que se coloca a lona por baixo da castilha e não por cima. Quer dizer, fale para todo mundo para nunca mais contratar esse empreiteiro e entre aí no Juizado Especial Civil aí de Tramandaí, que presta um excelente trabalho. Vá no fórum aí de Tramandaí e reclame contra ele. Ele tem que lhe devolver o dinheiro sim, se não quiser arrumar essa cacaca. Mas que horror. O cara botou a lona por cima das telhas, mas é óbvio que a lona vai parar lá na plataforma. Que isso? Mas eu tenho visto cada uma. Tu já viu, Machado, tu contrata alguém para fazer um serviço no teu telhado lá, o cara bota a lona por cima das telhas. Pode ser, não é, professor? Professor, tive um prazer muito grande em recebê-lo mais uma vez aqui no programa e dizer que essa é uma alegria que se repete há muitos anos, de tê-lo aqui ao meu lado, no Consumidor Import. Muito obrigado e espero que o senhor volte sempre. Volto sempre, senhor. Tenho um carinho todo especial por essa emissora. Professor Cláudio Bonato participou de mais um Consumidor Import e que estará de volta amanhã, terça-feira. E a partir das seis horas da tarde eu vou tratar aqui de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Tchau.